DJ Ruivo no beat, DJ Ruivo tá aí Acreditar em dias melhores, foi assim que eu aprendi Só eu sei quanto já chorei, mas sei que hoje eu posso sorrir E aqueles que querem o meu mal, eu presto a Deus pra cuidar de mim Me livrai senhor do mal, os tuas mãos estão sobre mim Tem dias de luta ou dias de glória, os moleque também sabem curtir Assim vou vivendo e aprendendo, obrigados daqueles que acreditaram em mim Crescendo e vivendo, sempre contente, saudades daqueles que estão mais aqui Um dom não é pequeno, não serve crescendo, minha força é o que me faz prosseguir Sempre contente, não serve crescendo, postura de homem se faz desde novo Assim vou vivendo e aprendendo, obrigados daqueles que acreditaram em mim Crescendo e vivendo, sempre contente, saudades daqueles que estão mais aqui Um dom não é pequeno, não serve crescendo, minha força é o que me faz prosseguir Sempre contente, não serve crescendo, postura de homem se faz desde novo Postura de homem se faz desde novo Tem dias de luta ou dias de glória, os moleque também sabem curtir Assim vou vivendo e aprendendo, obrigados daqueles que acreditaram em mim Crescendo e vivendo, sempre contente, saudades daqueles que estão mais aqui Um dom não é pequeno, não serve crescendo, minha força é o que me faz prosseguir Sempre contente, não serve crescendo, postura de homem se faz desde novo Assim vou vivendo e aprendendo, obrigados daqueles que acreditaram em mim Crescendo e vivendo, sempre contente, saudades daqueles que estão mais aqui Mundo não é pequeno, não serve crescendo, minha força é o que me faz prosseguir DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas Mas sei que hoje eu posso sorrir, e aqueles que querem o meu mal Eu preço a Deus pra cuidar de mim, me livrai senhor do mal Os tuas mãos...